Eu concordo contigo, o novo pra mim é você, e quem estiver entrando, eles são novos na sua opinião? E aí Jonas, é como eu te falei, não, não vai ter uma renovação no caso, nesse caso, pode ter a renovação de poder, mas se colocar como novo, não acredito que não, nenhum, até porque o Daniel já faz parte do grupo do Dr. Humberto, já estava lá, já esteve lá, o Catulé Júnior estava no grupo do Fábio, não considero o novo, não tirando o mérito de nenhum deles, lógico que não, porque se tu pode ser votado, tu tem que te colocar à disposição mesmo, mas a pergunta que você fez foi em relação a ser novo, não considero nenhum deles novos.